Quero ver se tu vai acertar essa Quero ver A vaca tem quatro E as mulheres tem dois Peitos Não, pô, errou Na verdade as mulheres Tem duas Vai ficar mais fácil Peraí Duas Errou Ah, não vai acertar não Já errou Só vai na mesma coisa Perna, poliano Pernas A vaca tem quatro pernas E as mulheres tem duas Ela tem quatro E a mulher tem dois Agora o que é O jumento tem Mas o homem não tem O jumento tem Mas o homem não tem Não sei E você sabe Porque o que o jumento tem Eu tenho Aí, isso aí O jumento tem O que o jumento tem Eu tenho O jumento tem E eu tenho também Mas o homem não tem Entendeu? O homem não tem Não, tá bom O homem não tem Começa com essa espalhaçada mesmo O meu praticamente não, né? Não Vai começar a humilhação mesmo, né? E agora me resta Para o jumento tem O joão não tem Também Amém E aí Amém Obrigado.